Level 9, Lesson 2 Vocabulary Gênio Genius Estabilizadores Stabilizers Stabilizers Dentro de No interior Within Poderia Might É o passado de May May, Might Bandeja Tray Empresa Company Company Insiste Vamos ver alguns termos. I can tell. Eu consigo perceber. I could tell. Eu consegui perceber. I'm sorry, Andy. It wasn't me. Oh, man. Really? No. Okay. Yeah. Okay, so we know it's not Jerry, unless he was lying to me. I can never tell when people are lying to me. That long. Tanto tempo. I have exactly two minutes. It won't take that long. You already know the problem. Coloque ing no verbo que vem após. To be used to. I'm used to working alone. I'm used to being alone. I thought you might. Pensei. Achei. Que você poderia. Hayley, I love you. Oh, God. And I'm not leaving until you say you love me back. No, I don't love you. Okay, I'm married. I thought you might say that. But wait till you hear this. Aha! Agora vamos começar a explorar as razões pelas quais você pode estar tendo dificuldades de entender. Razão número 1. Falta de exposição. A maioria dos alunos que me dizem estar frustrados por causa do listening, geralmente não escutam inglês o suficiente para desenvolver a habilidade de compreensão. Esse aluno provavelmente assiste vídeos, lê artigos, ouve músicas, podcasts, fala, ouve e pensa em português. O tempo de exposição ao áudio em inglês é mínimo. É fundamental fazermos algumas mudanças no dia a dia. Pequenas coisas têm um impacto muito grande a longo prazo. Aqui está um exemplo de uma agenda semanal de quem não se expõe com a frequência ideal. Ele só assiste a aula de inglês and that's it. E aqui está o exemplo de uma agenda de quem está em um caminho bom. Por exemplo, pare de assistir programas dublados ou só em português. Coloque legendas se necessário. Pode ser em português ou em inglês. O importante é ouvir o áudio original. Estude a letra de uma música por semana. Escolha podcasts que fale sobre seu assunto preferido. Ouça rádio. Eu coloquei no abcfluent.com alguns episódios de radionovela. São muito antigas, mas muito legais de ouvir. Ouça audiolivros, assista entrevistas e outros vídeos do seu interesse. Se você não puder assistir e não estiver fazendo nada que exija concentração, deixe o áudio tocando. Não precisa prestar atenção. Entre em grupos de conversação. Tenha aulas de inglês com o professor pelo menos uma vez por mês. Não esquece de usar um bom par de fones de ouvido. A receita aqui é aumentar o seu tempo de exposição. I'm serious, Zoila. This new therapist is a genius. He could tell that I needed to be on mood stabilizers within five minutes of meeting me. It took him that long? I'm serious, Zoila. This new therapist is a genius. He could tell that I needed to be on mood stabilizers within five minutes of meeting me. It took him that long? Hey, what's all this? I thought you might like some tea. Oh, that was nice of you. Why two cups? Oh, um, I'm so used to preparing the tray for your mom when she has company. I guess I wasn't thinking, sorry. Why two cups? Oh, um, I'm so used to preparing the tray for your mom when she has company. I guess I wasn't thinking, sorry. Well, hey, since you're here, why not stay and have a cup of tea with me? If you insist. Well, hey, since you're here, why not stay and have a cup of tea with me, if you insist. Exercise. Por que você demorou tanto tempo? Why took you so long? Achei que você poderia me ajudar. Achei que você poderia estar com fome. Achei que você poderia gostar disso. Eu estou tão acostumada a bagunçar as coisas. Eu estarei lá, dentro de vinte minutos. Eu estarei lá dentro de vinte minutos. Desafio O que eles disseram? Eu tenho algumas dúvidas. Eu há algumas perguntas. Eu tenho algumas perguntas. Eu tenho algumas dúvidas. Você não tem que antib thunderstorm humano depois. Você não tem que antibetzar. Você não tem que antib degenerar. Você não tem que antib sockiras. Você não tem que antibakah ou unpa? Você é você não ter过 evolução. Eu tenho um genio. Ech. Eu tenho uma engenia. Ah! 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 Ah E aí, Skye, eu achei que eu encontrei você aqui. Eu achei que isso ia acontecer. Eu achei que isso ia acontecer. Eu achei que isso ia acontecer. Veja você próxima semana. E aí, Skye, eu achei que isso ia acontecer. E aí, Skye, eu achei que isso ia acontecer. E aí, Skye.